Bom dia amigos, bom dia tenistas, estamos fazendo oficialmente a abertura da primeira Europa Cup de Tênis 2021, temos o patrocínio do nosso canal do YouTube, canal Rogério Aro, que gentilmente vai fazer a transmissão dos jogos para todo o mundo global, transmissão via internet, via streaming, live, como vocês podem ver aqui é a Europa Arena, a quadra central, onde os principais jogos serão feitos, esperamos um público seleto que irão acompanhar os jogos, como vocês podem ver a quadra já está sendo preparada, com bolinhas especiais e a abertura dos jogos será amanhã, sábado, o primeiro jogo marcado para as 9 horas da manhã, como vocês podem ver alguns tenistas se aproximando da quadra central, estamos numa linda, ensolarada, sexta-feira, na querida São Paulo, direto da zona leste, porque aqui é que as coisas acontecem e eu voltarei em breve com mais informações desta primeira Copa Europa 2021, convido a todos para que participem, que postem e que compartilhem estes vídeos que ocorrerão ao longo de toda a Europa Cup, com início amanhã, repito, sábado e término domingo. Nos falamos em breve, até mais.